Olha o que você fez O curso pra você Você tem que perceber dentro de uma metodologia Dentro de um sistema de ensino Aquilo que você mais gosta Ou seja, aquilo que dá certo com você Tem cursos que dá certo pro João Pra Maria, mas não dá certo pro José Não é aquela maneira que ele se encaixa Assim é na vida Assim é com o curso de inglês Você tem que se sentir confortável com o programa Você tem que sentir que você tá pelo menos evoluindo Você vai tá pagando uma coisa que você não tá evoluindo Você também não pode esperar Que aquele curso faça tudo pra você Você tem que fazer a sua parte Ou seja, você tem que trabalhar dentro daquilo Não pode deixar que o curso faça o seu milagre Não tem bibidibob de bui, uma mágica E eu vou falar inglês Então tem que ser várias coisas que você tem que estar consciente Que é uma entrega Ou seja, os dois lados Tanto o curso que te proporciona Tanto você que também tá buscando aquele conhecimento Qual o melhor curso de inglês? Depende Qual o melhor curso de inglês? Pra você Thank you so much for watching See you next video Subscribe on my channel Fica no meu website Compartilha minhas dicas Thank you Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau